Nosso convidado no quadro, obrigado aí a comunidade, o Major Paulo Antônio, comandante do 2º BOE. Satisfação tê-lo aqui conosco, muito obrigado por ter vindo. Sei da dificuldade que é sempre essa agenda intensa e principalmente da atenção do policiamento ostensivo, mas está aqui conosco. Muito obrigado, Major Paulo Antônio. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV Santa Maria, poder conversar com a nossa comunidade santamariense e principalmente conversar e falar das atividades que o 2º Batalhão de Operações Especiais vem realizando nos últimos meses. Então é uma satisfação mais uma vez estar aqui. Muito bem, olha só, Operação Avante, é uma operação grande, todo o Estado, toda a Brigada Militar, todo o contingente voltado a isso com várias estratégias de ação e com dados bastante animadores. Depois da Operação Golfinho, o senhor estava me passando aqui as informações, agora estão intensificando ações de combate, operações de combate a homicídios. E eu estava conversando com o senhor, curiosamente, eu trago a experiência lá da rádio, o Chimitão, o nosso popular Chimitão, que começa de madrugada com as informações, tem aquele placar, a cada dois dias e tantas horas se matam. E nos últimos dias se reduziu essa incidência do homicídio, que é sempre um crime que assusta a comunidade, Major Paulo Antônio? É verdade. Então, nós tivemos aí no início do ano, o final da Operação Golfinho, a Operação Verão, que geralmente nós temos o deslocamento nosso efetivo para cidades litorâneas, tanto do litoral norte para o litoral sul, para apoiar. E agora, no início de março, nós retornamos a nossos efetivos da Santa Maria e estamos realizando aqui na região a Operação Avante Combate a Homicídios. A Operação Avante é uma operação da Brigada Militar, uma operação institucional, e ela tem vários viés, voltado para os índices de criminalidade de cada região. Então, o comando aqui na cidade determinou que nós realizássemos operações principalmente voltadas à redução do índice de criminalidade. Então, nesses praticamente 50 dias que nós temos trabalhado mais efetivamente no combate aos homicídios, que é, na verdade, operações voltadas ao desarmamento das pessoas. Então, barreiras policiais em bairros e vilas onde os índices de criminalidade estão mais elevados. E nós estamos tendo um resultado bem positivo. Nesses últimos dois meses, então 50 dias, nós já tivemos mais de 41 prisões. Prisões efetuadas por tráfico de drogas, por porte legal de armas e também mais por diversas outras ocorrências. Tivemos aí mais de 11 armas de fogo retiradas de circulação. Só um dado importante, só na data de ontem, uma guarnição nossa, durante uma abordagem policial, retirou de um menor, de um adolescente, uma arma calibre 12, uma pistola Glock, que estava modificada para ser utilizada com rajada, e mais uma pistola .40. Com um adolescente? Um adolescente. Nós retiramos três armas de fogo, três armas de fogo bastante letal, uma 12, uma Glock e uma pistola .40. Meu Deus do céu. E como é que foi essa abordagem? Como é que você se... Fiquei extremamente curioso agora. As guarnições, elas estão... Com essas operações que nós estamos realizando... Já conhece o perfil do indivíduo? Já conhece o perfil de algumas pessoas e tal. E o cidadão, esse o menor, desconfiou da guarnição, fugiu, correu. A guarnição correu atrás e ele entrou numa outra residência. Aí a gente conseguiu buscar ele e fazer a prisão. Por isso o policiamento... Desculpe, mas só porque estou vibrando com a informação da ação efetiva. Por isso essa importância da ronda, o olhar atento, velocidade moderada e percebe quando muda o comportamento. Então essa operação tem dado bastante resultado. Efetivamente 41 prisões nós contabilizamos, 11 armas de fogo. Só ontem, como eu disse nessa ocorrência, três armas de fogo retiradas. E praticamente arredondando em quase 7 quilos de drogas diversas apreendidas. Então a nossa operação, essa avante de combate ao homicídio, tem voltado exatamente para esse tripé que comete os crimes. Que são a arma de fogo na posse do cidadão. A arma de fogo na posse do cidadão. A questão do envolvimento com as drogas, que é outro elemento que fomenta, é outra, digamos assim, uma gasolina que injeta na criminalidade. E a questão também da retirada de circulação de foragidos e outras pessoas que tem problema de ordem judicial. Quando sai da cadeia e tal, tem alguma pendência para resolver com alguém. Então a nossa operação está voltada exatamente nesse tripé que visa diminuir as ocorrências de homicídio. E felizmente, não só o resultado tem sido expressivo com as prisões e com a retirada de armas também, que nós conseguimos nesses últimos dias aí, praticamente 15 a 20 dias, nós não tivemos homicídios na cidade. Então a nossa operação tem dado resultado. Uma operação que está sendo realizada não só pelo segundo BOE, mas também pelo primeiro RPMOM. Uma operação da Brigada Militar de Santa Maria. que também ela acaba atingindo a prevenção em outros crimes também, não só nos homicídios. No momento que nós retiramos armas de circulação, tantas armas de fogo como drogas, retiramos foragidos. Nós também, em drogas, estamos evitando o cometimento de outros crimes, de roubo, de furto. Então o nosso trabalho esse ano está muito positivo, temos uma satisfação muito boa porque estamos vendo que o resultado está aparecendo. No momento que nós compararmos também a cidade de Santa Maria com outras cidades do mesmo porte, a gente visualiza, visualiza num programa que também nós temos na Brigada Militar que se chama Avante, que os nossos índices estão muito aquém de outras cidades. É bem verdade que cada vez mais a gente busca cada vez reduzir mais o índice de ocorrência. Mas a gente está conseguindo atingir os objetivos que estão sendo traçados pelo comando da corporação e pelo comando local, no sentido de a gente reduzir os índices. Então isso eu gostaria de externar para a comunidade, para que a comunidade tenha conhecimento. Acompanhe, né? Acompanhe o trabalho não só do BOE, mas da Brigada Militar. Quando eu falo em BOE, falo no primeiro RPMOM também do Coronel Hernandes e também do Comandante Dutra aqui na cidade. É um trabalho da Brigada Militar. Então continuamos sempre trabalhando focados, firmes, visando essa diminuição de ocorrências, que é a nossa finalidade, produzir um trabalho de segurança pública melhor para a comunidade de Santa Maria. Não tenha dúvidas. O trabalho institucional da Brigada é bastante reconhecido e tem se tornado bastante visível, tem se ganhado uma notoriedade bastante significativa, até mesmo por dados que a própria Secretaria de Segurança tem feito. Exato. Foi divulgado uma redução geral em todo o Estado. Eu tenho gostado de acompanhar isso, porque antes a gente não tinha todos esses dados para permitir essa avaliação necessária. Você não fica aquele divulgamento assim, comandantes. Dá um crime que assusta a população, um homicídio que assusta pelas consequências. Sim, por todo o fato que envolve. Por todo o fato que envolve. E aí se degringola tudo, como se tudo estivesse perdido. Olha que mundo está perdido. Quando há um esforço diário, como o senhor acabou de dizer, de melhorias, de perseguição de metas para serem alcançadas com um trabalho que denota as eficiências. Por exemplo, essa do Guri. Vou voltar nessa do Guri, porque esse é o trabalho. O que ele faria com essa arma? Ah, provavelmente como era um adolescente. Com essas armas. Com essas armas, ou armas que provavelmente a gente chama de mula, né? É. Ele provavelmente estava levando essa arma para alguma outra pessoa cometer delitos. Ah, eu pergunto. Cometer principalmente delitos de roubo. Porque há uma informação, há uma versão de que as armas circulam muito, comandante. É isso? É, na verdade assim, o que alimenta a criminalidade, como eu disse, são esses tripés. Mas, mais especificamente a questão de homicídios, que nós estamos visando combater, são as armas de fogo, arma branca também. Nós temos crimes com arma branca, com facas, né? Mas as armas de fogo alimentam o cometimento de outros crimes, dos roubos, roubo a banco, roubo a mão armada, roubo de veículos, né? Então, e a gente sabe que essas armas, elas acabam circulando de uma cidade para outra. A gente tem esse conhecimento, a gente também trabalha muito com a inteligência, né? Trabalha a inteligência junto com outros órgãos, exatamente tentando minimizar, diminuir que essas armas estejam em circulação. E como eu citei, nesses últimos 50 dias nós retiramos 11 armas de fogo de circulação. E dentro dessas armas nós temos 12 pistolas, não é apenas revólveres, temos armas de um potencial letal mais efetivo. Como eu disse ontem, uma pistola Glock, adaptada para rajada. O que significa que ela tem o maior poder? É uma arma que tem um poder de parada mais efetivo, mais forte. Então, uma falta de infraestrutura, falta de emprego, a questão salarial que assola o país hoje, a crise financeira. Isso é um problema da sociedade em geral, né? A brigada militar, como polícia militar, ela hoje, há muito tempo, trabalha só nas consequências. Então, é um trabalho, como tu dissesse, é um trabalho árduo, dia a dia, prendendo o cidadão, colocando na cadeia. Há uma questão de legislação também, que deve sempre ser salientada, né? Que a legislação, ela tem vários recursos, várias, um mecanismo grande de possibilidades que o cidadão consegue imediatamente estar em liberdade. É uma questão legal, né? Voltando a ser mesmo adolescentes, nem perguntei se ele tinha ficha corrida ou não, porque de repente aquela ideia... Ele já tinha algumas ocorrências, mas o adolescente, ele é aprendido, né? É o que eu disse. Ele é aprendido e ele responde, ele não responde, ele responde dentro de um processo administrativo dentro da infância e da juventude. É diferente, ele comete um ato infracional, não comete crime. Também não pode ser preso num presídio, né? Ele tem um processo todo específico que é de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem aquilo que disse a Polícia Civil numa entrevista aqui, enxugar gelo, né? Porque ela acaba virando cliente. É, na verdade, esse é um termo já muito utilizado, já bastante termo de enxugar gelo, né? É um trabalho, como eu disse hoje, eu já procuro dizer que é um trabalho diário. A Brilhantar tem como finalidade retirar de circulação as pessoas que têm problemas de ordem policial ou judicial. Claro, né? Que a gente sabe que muitas pessoas não ficam presas por muito tempo, mas é uma questão de legislação. A legislação, nosso país, ela é permissiva nesse sentido que o cidadão pode ingressar com ações na justiça. Buscar recursos. Buscar recursos que são legais, né? Então, a gente tem que buscar medidas mais efetivas na questão de responsabilidade. E cito como exemplo aí, a gente está vendo aí alterações na legislação de trânsito, né? Sim, desde ontem. Desde ontem. É um exemplo de multas mais pesadas que têm uma finalidade. Visa diminuir as infrações de trânsito e mortes. Porque a gente teve um final de semana aí que foi 24 mortes. Uma coisa absurda. Então, na legislação penal, ela também tem que buscar, ao longo do tempo, ter mudanças que a gente possa ter uma efetividade maior, que a pessoa passe mais tempo presa e também que ela consiga, que nós tenhamos na sociedade essa reeducação social para que a pessoa possa voltar diferenciada para o convívio social. Perfeito. Olha, eu agradeço muito. É muito interessante o que o senhor colocou aí porque é a questão do doloso versus o culposo, né? Isso. Uma pessoa que pega uma arma na mão e sai apontando sujeito... Tem um dólar específico de matar alguém, né? Exatamente. E alguém que bebe, droga e pega um carro com as mãos, vai dirigir, tem que entrar no conceito do doloso. É, é uma discussão muito grande, né? Muito grande nisso aí. Sobre o dólar eventual, o dólar assumir o risco, né? Mas eu só queria acrescentar para o telespectador ver o quanto isso é complexo, né? A complexidade de todas as discussões. E a questão, por isso, eu cito essa mudança na legislação de trânsito como uma questão positiva. Positiva. Que vai... Você está avançando, né? Você está avançando, responsabilizando mais o cidadão que não observar as normas de trânsito. Então, isso, é claro que é na questão do bolso, né? Certo, é. Multas aí vão chegar a quase 4 mil, 3 mil, né? Então, na legislação penal é importante essas mudanças também. Porque a gente busca a efetividade através... Infelizmente, o cidadão, ele vai ter a mudança de hábito no momento que ele sofre uma penalidade. Muito bem. Perguntinha básica para encerrar aqui. Como é que está o moral da tropa lá? Está tudo bem? Muito bom, graças a Deus. A gente tem trabalhado muito o nosso efetivo aí, nesse sentido de buscar melhorias institucionais. A gente tem recebido um grande aporte de horas extras do comando, né? Recebemos agora, recebemos agora esse mês duas reatoras novas aí que foi divulgada, né? Duas caminhonetas novas. Estamos sempre buscando equipamentos para o nosso efetivo. Então, o efetivo do Batalhão de Operações Especiais é um efetivo que está sempre motivado, um efetivo que também está sempre pronto para trabalhar em Santa Maria e em outros locais do Estado, né? Então, o efetivo está sempre motivado e pronto para as adversidades e para as situações que surgem no dia a dia. Muito obrigado, comandante Paulo Antônio. Um abraço para o senhor. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.